Existem algumas etapas administrativas que não são jurídicas, que é mais para a questão do corretor. Então a gente vai partir do pressuposto que o cliente já escolheu a casa que ele quer, o apartamento que ele quer. E a gente vai conversar sobre essas etapas. A partir do momento que ele escolheu, é feito um contrato, a primeira questão jurídica a ser feita, um contrato de promessa de compra e venda ou um contrato de compromisso de compra e venda. Promessa e compromisso são dois contratos diferentes de acordo com o imóvel. Se o imóvel está pronto, se o imóvel não está pronto, mas não é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos partir do pressuposto que é o imóvel pronto. Aí vai fazer esse contrato de compra e venda. É feito um contrato bilateral, com duas testemunhas, estipulando tudo o que foi acertado entre vendedor e comprador. E aí, nessa primeira etapa, dentro desse contrato, existem algumas exigências legais. Quais são essas exigências legais? Estipular preço, estipular posse, estipular escritura e, principalmente, a análise de certidões dos vendedores e do imóvel. Então, primeira etapa, contrato de compra e venda. Segunda etapa, vamos partir do pressuposto que as partes já acertaram tudo isso, colocar no papel tudo isso. Preço, forma de pagamento, as certidões de distribuição, posse e escritura. O que são essas certidões de distribuição? As certidões de distribuição são aquelas certidões que a gente tira aqui no escritório dos vendedores, dos casais. Todos os fóruns, dez cartórios, todos os fóruns são vários, né? Fórum civil, fórum federal, trabalhista, execuções trabalhistas. Eu tenho um vídeo no canal que fala só de certidão. Eu coloco todas lá. Eu não quero hoje entrar nessa questão, porque senão fica muito longo. E aí vocês ficam... vocês ficam... vocês podem se distrair. Essas certidões é importantíssima. Tem muitas imobiliárias, muitos advogados que dispensam ela com base num julgamento de Brasília. Mas não pode dispensar, porque esse julgamento de Brasília, ele não dispensa. Ele fala que se não tiver nada... Se não tiver nada averbado, nenhuma penhora, nenhuma dívida averbada na matrícula do imóvel, dispensa a certidão. Mas é através da certidão que a gente prova a boa-fé. E essa decisão lá do STJ de Brasília fala isso. Exceto se tiver... não é fraude a execução se não tiver nada averbado na matrícula. Porém, tem que mostrar a boa-fé. E como que se mostra a boa-fé? Que você, comprador, foi diligente e que você analisou essas certidões e tem essas certidões guardadas pra amanhã ou depois. Se alguém fala, não, mas a Clarissa comprou o imóvel da Gabi em fraude a execução, porque a Gabi tinha um monte de processo. Aí a Clarissa fala, não, mas na matrícula imóvel não tem nada, não tinha nenhuma penhora, nenhuma averbação. Não, mas já tinha um monte de processo, Clarissa. Já tinha um monte de processo. Como que você prova que já tinha um monte de processo? Ou não tinha um monte de processo no dia que você fez a compra da escritura? Com as certidões que a gente tem. Então a gente pega essa certidão e a gente guarda essa certidão, faz a escritura e guarda ela. Ela vai ficar ali guardadinha. Pelo maior prazo possível, pelo maior prazo prescricional do Código Civil. Não quero ficar falando isso pra encher a cabeça de vocês hoje. Mas pelo prazo razoável, pra que amanhã ou depois ninguém venha bater na sua porta e falar, você comprou em fraude. Então essas certidões é a boa fé. Se você fala que só... Ah, não, mas eu só fui no registro de imóveis, tirei a certidão de matrícula do imóvel e não tinha nada, Dr. Marcos. Mas peraí, tinha um monte de processo. Só entra aqui no TJ e faz uma pesquisa no CPF. Tem um monte de processo. Não, mas eu não sabia. Ah, você dispensou a certidão. Se você dispensou a certidão, você é considerada... Você não teve boa fé na aquisição. Se você dispensou, você foi negligente. Você vai responder por essa negligência. Entendeu? Hoje em dia, essas certidões saem muito mais rápido. Antigamente tinha que ir lá no fórum fisicamente tirar. Demorava. Então a gente fazia o contrato de compra e venda, dava um sinal e ia tirar essas certidões. Se essas certidões têm ações, processos e algo que impeça a continuidade da venda, esse contrato de compra e venda é destratado de acordo com as cláusulas penais e contratuais que as partes avançaram antes. Hoje em dia, tem gente que não assina o contrato sem ver as certidões. Por quê? Porque hoje em dia é tudo online. Essas certidões, muitas vezes as pessoas, é óbvio, tem despachantes que pegam, mas é mais rápido. Não demora como demorava antigamente. Hoje em dia, essas certidões saem de forma mais rápida. E dá pra você já ter a noção se aquele CPF do vendedor e da vendedora, do casal, lembre-se, sempre do casal, se aquele CPF tem algum problema. Então hoje em dia, muitas pessoas fazem essa análise. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então vamos assinar o contrato e vamos seguir. Inverteu. Mas o correto é fazer o contrato e depois analisar essas certidões. O praxe, né? O praxe. Gente, analisou as certidões, tá tudo bem. Uma dúvida que todo mundo tem. Uma dúvida que todo mundo tem. Doutor, tem um monte de processo. Desfaço a venda? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí entra o nosso trabalho. Que as pessoas ligam aqui o dia a dia pra vocês. Pra você que tá assistindo, eu tô gravando isso aqui porque eu tô ensinando as meninas, eu tô reiterando constantemente, a gente bate um papo aqui no escritório, sobre o nosso dia a dia. Então eu tô reiterando pras meninas o passo a passo. Por quê? Porque são várias questões envolvidas nessa aquisição. Então as pessoas ligam aqui e falam, ai, doutor, eu preciso que o doutor analise uma compra e venda. Faça a dual diligence. É um termo em inglês que caiu agora no português. Mas nada mais é do que a conferência, de toda a documentação. Essa dual diligence, esse termo que é americano e abrasileirou, tem gente que fala, ai, não sei o que é isso. É a análise da documentação. É tudo isso que eu tô te falando aqui. Essa análise, né? A gente vai pegar as certidões e agir o advogado. O advogado, ele tem que fazer análise dessas certidões e análise desses processos. Muitas vezes são processos pequenos ou, muitas vezes, o vendedor tem outros, tem mais patrimônio. Enfim, aí é um advogado da confiança dos compradores que vai dar o aval de sim ou não. Então, normalmente, é difícil o advogado bater no peito e falar, não compra. Por quê? Porque a gente minimiza riscos. Não quer dizer que vai ter riscos ou que não vai ter. A gente faz a dual diligence, essa conferência, essa análise, justamente pra minimizar riscos. Mas pode ser que existiam inúmeras questões jurídicas que, mesmo com a certidão positiva, o comprador pode comprar. O que, normalmente, nós, advogados, falamos. Baixo risco, médio risco, alto risco. Se é alto risco, ou seja, não compra, né? Não compra. Se você quiser insistir e arriscar, você vai estar se expondo muito. Médio risco, baixo risco. Vai, pode comprar. O que o advogado não pode fazer é, fique em paz. Porque, às vezes, tem problemas jurídicos de um dono anterior, por exemplo, que pode dar um processo, que algum processo pode acarretar no nosso cliente que está comprando agora o imóvel. E eu não posso bater no peito e falar, fique em paz. Isso não quer dizer que ele vai perder o imóvel. Mas eu também não posso falar que ele não vai ter dor de cabeça. Certo? Comprou o imóvel, assinou o contrato, estipulou a posse, pagou o preço. O que a gente faz? Esse contrato é particular. Só tem validade entre a Gabi, que vendeu para você, e você. Esse contrato, ele tem que ir para a escritura pública. A escritura pública, ela é prevista em lei. A escritura pública é feita no cartório, no tabelião de notas. Normalmente, é feito no tabelião de notas do domicílio onde fica o imóvel, na comarca do imóvel. Como em São Paulo tem vários cartórios, pode ser feito em qualquer um. Existe uma discussão jurídica muito grande em relação a... Ah, tem cartório lá da Bahia que veio fazer a venda de imóvel aqui para você, Gabi, e para você, Clarissa, aqui em São Paulo. É válido, não é válido? Então, existem questões de nulidade e tal. Enfim, às vezes, alguma circunstância. Pode ser que você estivesse lá na Bahia, enfim, estou dando um exemplo, né? Então, o praxe é feito onde está o imóvel. Para fazer essa escritura, o que acontece? Aí vai entrar o que a gente estava conversando ontem, a questão do ITBI. Para fazer essa escritura, os cartórios exigem o recolhimento da guia de ITBI. antes de assinar essa escritura. E exigem a documentação pessoal. Por norma da Corregedoria aqui em São Paulo, é pedido documento das partes, CNH. Normalmente eu uso o CNH, porque a CNH, no verso dela tem um QR Code que dá para conferir a veracidade. Eu sempre peço a CNH para evitar falsidade ideológica. Foto, frente e verso. E no dia de assinar, é óbvio, a pessoa tem que apresentar a original. Mas além da CNH, a gente precisa renovar todas as certidões de casamento e nascimento de quem for solteiro. Porque são elas que provam se a pessoa é casada ou não, se essa é parada, divorciada. Então é essencial. Por normas da Corregedoria, eles pedem o documento dos últimos 90 dias. Então nós aqui, por isso que a gente faz todo aquele processo, a gente entra no site ou vai no cartório, pega a certidão para entregar a documentação, a pasta para o nosso cliente, prontinha para ele fazer a escritura. E nós acompanhamos a escritura, é o que a gente faz aqui. Qual que é a questão do ITBI? A questão do ITBI vocês já sabem. E aí eu não vou me alongar muito aqui se você... A questão da irregularidade do ITBI. Em relação à irregularidade do ITBI, a gente... Aqui em São Paulo, o valor venal de referência. Que é um segundo valor venal criado pela prefeitura, foi declarado inconstitucional. E a gente pode discutir, a gente pode reduzir se, se o valor que você, Clarissa, pagou o imóvel for menor do que o valor venal de referência. Se o valor que você pagou o imóvel for maior, você vai pagar o ITBI 3% aqui em São Paulo sobre o valor que você pagou. Mas o que acontece muito? Você paga 500 mil no imóvel para a Clarissa, para a Gabi, a Clarissa paga para a Gabi 500 mil no exemplo que a gente está usando. A prefeitura vem falar, não, mas vale um milhão o valor venal de referência. Então, é aquele trabalho que a gente faz aqui, que é entrar com a ação, conseguir eliminar para reduzir, afastar esse valor venal de referência. E aí vocês já sabem também, eu só estou reterando isso aí para quem estiver assistindo, que não vai prevalecer sempre o valor que você pagou. Então, se você pagou 500 mil e o valor do IPTU, que a gente pega aquela certidão de dados cadastrais que a gente sempre pede, se o valor do IPTU for 800, eu afasto um milhão, mas aí você vai pagar pelo 800. Lembra que eu sempre faço assim, o maior valor entre o valor que você pagou e o valor do IPTU. Se for 400 IPTU, aí você vai pagar pelo 500 que você está pagando, que consta na escritura. Aí tem uma questão jurídica que o cartório de tabelhão de notas não poderia exigir esse TBI. Ele exige por uma lei municipal. A lei municipal fala que os cartorários devem exigir a guia de TBI recolhida. Por quê? Porque a prefeitura usa os tabelhões de notas como fiscal. E aí o que acontece? Não existe inadimplência. Mas, juridicamente falando, pela justiça, esse TBI tem que ser pago num ato da transferência. E esse ato da transferência acontece quando essa escritura pública for registrada lá no registro, no oficial de registro de imóveis, que é o famoso cartório de imóveis. O cartório de imóveis é onde tem a certidão de matrícula do imóvel. Se o imóvel é muito antigo, transcrição, até 1971 ou 70, não lembro agora. É uma transcrição do imóvel. A partir de 70, 71, não me lembro a data exata agora. É tudo em lei, é tudo lei, gente. Eu não gosto de ficar falando em lei, porque lei é chato. Quem quiser pesquisa no Google, mas depois da transcrição veio a certidão de matrícula do imóvel, que normalmente são os imóveis mais novos. Ah, eu tenho um imóvel novo que ainda está na transcrição. É porque é meio difícil, mas existem muitos imóveis que ainda têm transcrição porque não foram vendidos, não foram transacionados, não foram transferidos, não teve nenhum problema em relação à mudança no registro e continua como transcrição. Mas a partir do momento que você comprar um imóvel que ainda é transcrição, obrigatoriamente, quando for registrar a sua escritura, vai abrir uma matrícula. Nós fazemos o quê? A gente acompanha todo esse processo. Por que eu estou reiterando esse passo a passo com vocês? Porque vocês precisam ter decorado isso para atender nossos clientes. Vocês que estão aqui na parte, apesar de ser estudante de direito e você ser administrativo, vocês têm que ter noção de tudo o que acontece. Para o quê? Para dar o suporte. Primeiro, para dar o suporte para os advogados do escritório. Segundo, para vocês que estão ali na linha de frente, conversando com os clientes, saberem o passo a passo. E o quê? Demonstrar confiança e, principalmente, entendimento. Vocês entendem o que vocês estão falando. Acabou com a... fez a escritura, ITBI. Ah, mas aí você entra com a ação do ITBI? E que momento? A gente entra com a ação do ITBI antes do cliente... Antes do cliente assinar essa escritura. A gente consegue uma liminar. Para quê? Para gerar a economia no bolso do cliente. Ai, doutor, mas eu não conhecia você, não vi seu vídeo, não vi seu canal. E aí eu fiz isso ano passado. Necessariamente ele não foi lasado. Então a gente faz aquela análise, que vocês já sabem, que é pegar a cópia da escritura da época. Ah, e não tem a escritura, perdi. Na matrícula vai ter. Ah, mas tem que pagar a matrícula. A gente tem que ter uma informação. A gente tem que saber efetivamente quanto que ele pagou, qual que é a cópia da guia, né, da ITBI. Se ele pagou menos, a gente entra com uma ação de restituição de ITBI. Mas aí eu estou fugindo aqui do objetivo de hoje, que é o passo a passo da compra e venda. É só um parênteses de ITBI. A gente entra com a ação antes para gerar a economia no bolso do cliente. Mas os clientes que já, eventualmente, já tenham pagado, são muitos, porque eles não sabem do direito, a gente pode restituir. Como ação ou sem ação pagou o ITBI? Essa escritura, você já viu várias vezes, aqui nessa mesa, com a Pamela, com o pessoal do segundo cartório, o pessoal do décimo, o pessoal dos cartórios vem aqui, que são nossos parceiros, que eles vêm aqui assinar. Eles assinam a escritura fisicamente aqui, naquela folha do cartório, só que essa escritura, ela volta para o tabelão de notas e ela tem que ser lavrada no livro. Aí não me perguntem, eu sei que antigamente era aqueles livros mesmo. Agora, se é totalmente digital, se não é, confesso que não sei. Hoje já está digitalizado, né? Eles já têm todo um trabalho digitalizado, a questão de blockchain, um monte de tecnologia aí, que dá segurança ao cartório. Mas volta, e aí eu tenho que esperar uns, normalmente, uns três, quatro, cinco dias, uma semana, vai, de três dias a uma semana, para o cartório me devolver a escritura lavrada no livro. Acabou por aí? Não, como eu já falei para vocês, essa escritura tem que ser levada a registro na matrícula de imóvel. E lá na matrícula de imóvel, no cartório de imóveis, a gente fala cartório de imóveis, mas o termo correto é oficial de registro de imóveis. Aqui em São Paulo tem 18 oficiais, aqui em São Paulo. Aí tem cidades que tem um só, tem cidades que o cartório é único, que o cartório de notas e de registro é único, de registro civil e de registro de imóveis é único. Aí depende muito do tamanho da comarca, é tudo uma questão legal, né? Tem cidades que não tem cartório, tem que fazer... Ah, não, a cidadezinha aqui de Piraporinha do Norte, pelo amor de Deus, estou dando exemplo, não sei nem se existe. Aqui na cidadezinha... Vou falar a minha cidade, vai, a cidade do meu pai. Aqui em Caculé, mas Caculé já tem cartório, que eu sei. Caculé na Bahia... Aqui em Caculé não tem cartório. Ah, então vai para Biasucê, então vai para Sussuarão, então vai para Vitória da Conquista, que lá tem os cartórios que cuidam dos imóveis de Caculé. Aí quando não tem cartório, tabelinho de notas aí... Nesse caso pode ser qualquer um, mas o registro de imóveis precisa procurar. Se Caculé não tiver registro de imóveis, tem alguma comarca que abranja Caculé, tá? Levou, registrou, acabou, está quase acabando. Está quase acabando. Registrou, na hora de entrar com o registro, você vai levar a escritura, sempre tem que fazer uma petiçãozinha, um pedido, falando, senhor oficial, segue a escritura pública lavrada pelo tabelinho de notas X para verbar na matrícula do imóvel da rua X, número tal, matrícula tal deste cartório. E assina. E aí ele vai registrar. Ele pede alguns dias também, normalmente demora uns 10, 15 dias. Volta, aí sim, finalmente, o imóvel que era antes da Gabi, agora é da Clarissa. Acabou por aí? Mais uma coisa. Precisa fazer o recadastramento e atualização dos dados cadastrais na prefeitura. Para tirar o IPTU do nome da Gabi e para entrar. Ainda não se comunica essas coisas. Então a gente tem que fazer isso. Certo? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque, não sei se a Gabi já sabe, eu acho que você não sabe, muitos clientes ligam aqui querendo o quê? um orçamento da escritura. Tem muitos clientes que falam que não precisa de advogado, que faz tudo sozinho, não precisa gastar com advogado. Gente, advogado não é gastar. Você não gasta com advogado. Você vai investir para minimizar riscos e ter segurança jurídica e para evitar dor de cabeça no futuro. Normalmente, quem tem o pensamento de economizar, quando tem um problema, o problema é muito maior em relação àquilo que ele pode, que ele gastaria com a análise jurídica, o acompanhamento jurídico de toda essa etapa que eu falo aqui hoje para vocês. escolher o imóvel, desde o contrato particular até a atualização na prefeitura. Se ele tivesse investido o valor num profissional da confiança dele, um advogado da confiança dele, ele vai ter mais segurança para no futuro, se tiver alguma coisa, ele ter menos riscos. E fora que tempo é dinheiro. Fora que tempo é dinheiro. Às vezes ele não gasta com advogado, mas ele gasta com o corretor que cobra para ir no cartório, com o motoboy que cobra para ir no cartório, com o próprio cartório que às vezes ah não, tem uma taxa aqui, sempre cobra umas taxas a mais e ele acha que é tudo normal, ele não entende. E aí no próximo passo, no próximo, o que eu vou falar aqui no próximo, então esse foi a etapa passo a passo do contrato de compra e venda particular até o recadaçamento da prefeitura. Esse foi o passo a passo. Agora eu quero falar sobre os custos das escrituras. Mas aí vai ser para um outro vídeo que já está muito comprido e é bom que a gente grava mais vídeos aí para o canal e vocês têm tempo para tomar um café e dar uma respirada. Tá bom? Gostou? Curte, compartilha com quem você conhece que está comprando imóvel, com quem você sabe que já comprou e não viu a questão do TBI, com quem está tendo problema por não ter pego as certidões lá no começo da etapa que eu expliquei aqui hoje. Compartilha com o seu amigo corretor. Tem muito corretor de imóveis que trabalha por conta. E na hora que você escolheu o seu imóvel do seu sonho com esse corretor que trabalha por conta, às vezes esse corretor precisa de uma parceria, de um advogado, de confiança. Então compartilha que muitas vezes através desse vídeo você pode ter ponte, você pode ter... A gente pode ajudar muitas pessoas, a gente pode criar pontes entre pessoas que estão com problemas, pessoas que vão evitar problemas com corretores, com advogados e assim vai. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo curso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho